Eu vou te falar umas 14 pistas ou mais aqui de que uma depressão é diferente e você vai me falar se isso aconteceu ou não com você. Te garanto que a sua depressão é desse tipo aqui. Então eu te falei qual que é a depressão não bipolar. Me conta aí se a sua depressão é dessa. Aconteceu com 30 anos, tratou com antidepressivo, funcionou muito bem, obrigado, e nunca mais teve nada. Ou a sua depressão tem essas pistas que você vai aprender agora. Tira o caderno, se tiver uma folha, pega uma folha, pega o celular do marido, pega qualquer coisa. Estou falando pegar o celular do marido para anotar, os maridos estão desesperados, né? Mas pega qualquer coisa para anotar. Porque essas pistas são importantes. Olha como que você sabe que uma depressão é diferente, que ela te dá pistas, ó. Primeira coisa, alta densidade genética na família. O que é alta densidade genética? É três gerações da minha família ter transtorno de humor. Não importa se é bipolar ou não. Minha bisavó teve depressão, minha avó teve depressão, minha tia teve depressão. Ou minha avó teve depressão, minha mãe teve depressão, eu tive depressão. Densidade genética. A alta densidade genética é a sua primeira pista. Três gerações da família tendo episódios de humor. Vai me colocando aí nos comentários se é sim ou não. Só diz sim, não, sim, não. Para eu ver como que está isso. Segundo ponto. Parente em primeiro grau de alguém com bipolaridade. É diferente as duas coisas que eu terminei de falar. Um eu te falei de três gerações tendo depressão. Outro eu te falei de uma pessoa que é parente primeiro grau de alguém bipolar. Pistas aí. Vai me contando aí, sim ou não, para essas duas características. Terceira característica. No bipolar, a depressão começa antes dos 25 anos. Não é nos 30 anos. E digo mais, hein? Muitas vezes acontece antes dos 20 anos a primeira depressão. Ou antes dos 20 anos aparece crise de pânico, aparece transtorno alimentar, aparece bulimia, anorexia, qualquer coisa. Mas já começa na adolescência a aparecer uma depressão. Depressão cedo demais abre o olho. Depressão antes de 20 anos é marcador de bipolaridade. E agora, quando eu dou antidepressivo para essa depressão, qual que é a quarta pista? Ele vai fazer as seguintes possibilidades. Estou dando antidepressivo para alguém que está no espectro bipolar ou é bipolar. Olha o que o antidepressivo vai fazer. Estou dando antidepressivo sozinho. É igual beber água. A pessoa vai virar para você e falar. Não, esse antidepressivo aqui é igual beber água. Não funcionou nada. Dois. Funciona, principalmente se é no começo. Nas primeiras vezes que deprime, pode até funcionar. Só que perde o efeito. É aquela pessoa que começa o antidepressivo, melhora e depois perde o efeito. Desconfia disso. Desconfia. Isso é uma bandeira vermelhaça. Começou a perder efeito em mais de três anos depressivo. Ixi, já pode voltar lá e conversar. Essa depressão é diferente. Ela está com uma carinha diferente. Está com uma carinha diferente. Ou pior, o antidepressivo vai deixar a pessoa pior ainda. Mais deprimida. Como assim, Renato? Eu dou antidepressivo para a pessoa e ela fica mais deprimida? Isso mesmo. Bipolar faz isso o tempo todo. Você dá antidepressivo sozinho, a pessoa fica pior. Ela não fica melhor. Olha o que essa depressão quer dizer. Ela está falando com você. Ela está te falando. Isso aqui não é uma depressão normal. Isso aqui é uma depressão diferente. E aí, o antidepressivo, ao invés de melhorar a pessoa, a pessoa fica mais irritada, mais impulsiva e tem mais pensamento de morte. O antidepressivo provocando pensamento de morte. Por quê? Porque aquela pessoa é bipolar. Se ela é bipolar, um antidepressivo sozinho pode fazer isso. E uma quarta coisa que um antidepressivo pode fazer, no bipolar ou no espécie bipolar, que você nem sabia, que você estava comemorando. Quando eu falo que a resposta do antidepressivo para o bipolar é atípica, atípica é diferente, não típico. Pode acontecer também de melhorar demais, rápido demais. A pessoa começa a tomar antidepressivo, dois, três dias, fala que está maravilhosa, que a vida resolveu, que ela está ótima. Inclusive, está pensando em largar o marido, porque agora ela está se sentindo jovem. Vai lá, corta o cabelo. Gasta um monte de dinheiro em roupa, que é para se sentir mais bonita. E isso tudo em dois a três dias de antidepressivo. Mas espera aí, antidepressivo melhora alguém dentro de uma semana só? Não, antidepressivo melhora em um mês. Só que aí a pessoa, para mim, que sou médico, psiquiatra, a pessoa vai e me manda mensagem. Melhorei demais, foi uma maravilha. Não, mas espera aí, tem dois dias que você está usando antidepressivo, você não pode melhorar demais, tira o antidepressivo. Não, mas eu melhorei demais, foi ótimo. Pode tirar o antidepressivo, não é para continuar. Por quê? Porque quem não é bipolar não faz isso. Não melhorei um, dois dias de antidepressivo. Tem algo errado. Em geral, isso está no espectro bipolar. Então, vamos recapitular as pistas que eu falei para vocês até agora. Pista de que uma depressão é diferente. Alta densidade genética na família. Familiar, em primeiro grau, de alguém que é bipolar. Depressão começa antes dos 20 anos de idade. Essa depressão tem resposta diferente a antidepressivos. Tudo isso é marcador de bipolaridade. Outro marcador de bipolaridade. Mais de cinco depressões na vida. Se tem mais de cinco depressões ao longo da vida, desconfie dessa depressão. Outro marcador de bipolaridade. Depressão pós-parto. Mulheres, mulheres, prestem atenção nisso aqui. Mulher começou a ter depressão pós-parto grave, abre o olho. Se ainda é, se ainda tem a genética, aí que você vai ter que desconfiar mesmo. Por quê? Porque metade das mulheres bipolares vão deprimir pós-parto. Não é qualquer depressão. É depressão grave. Isso tem a ver muito com a queda do estrogênio, muito rápida e súbita que a mulher passa. Com a privação de sono, porque o bebê está chorando e que para o bipolar é desastroso. Você junta essas duas coisas. Você tem uma depressão pós-parto horrorosa, terrível. Então, mulher deprimiu gravemente pós-parto, orelha em pé. Orelha em pé. Só que o pessoal não percebe isso e já ataca antidepressivo logo. Calma, não é antidepressivo assim para toda depressão. Tem que ver o caso dessa mulher. E outra coisa. Se a depressão... Outra dica, outra pista. Se a depressão é psicótica. Começou a ter sintomas psicóticos. Lembra. E não se preocupe, que nós vamos ter uma aula que eu vou explicar a psicose direitinho. Começou a ter sintomas psicóticos. Quebrar com a realidade. Ouvir vozes, ver vultos. Começar a achar que está sendo perseguida. No pós-parto, pode acontecer da mulher ficar extremamente apegada ao bebê. Não deixar ninguém segurar. Ou pode ser o contrário. De ela não conseguir criar vínculo. Não conseguir criar laço com aquele bebê. Não conseguir tocar no bebê. Não porque ela seja uma mãe ruim. Simplesmente por conta dos sintomas. Não é a culpa delas. Então, se uma mulher... Agora, vocês já sabendo disso aqui. Agora, vocês viram o caso de uma vizinha de vocês. Olha o caso da vizinha de vocês. A mãe dela é bipolar. Ela estava grávida com 24 anos. Tudo correndo bem. Teve o filho. Deprimiu. Tão grave. Que começou ouvir vozes. E aí? O que você já desconfia direto? Essa depressão é diferente. Essa depressão é diferente. Cuidado com ela. Não é uma depressão normal. No mínimo, está no espectro bipolar. E agora, vamos ver outras características. E me contem aí nos comentários se já tiveram essa daqui. Depressão com sintomas neurovegetativos reversos. Nosso Deus! Que coisa bonita que você falou, Renan. Foi bonito que não teve tanto, mas não entendi nada. O que é sintoma neurovegetativo reverso? Meu Deus do céu! A mãe é bonita, mãe. É uma frase bonita, mas ninguém entende, né? Então, deixa eu traduzir para vocês. Você come demais e dorme demais. É isso. Mas a gente não fala esses nomes na medicina, porque aí ia ficar parecendo que a gente não era tão inteligente assim. Por isso que os cientistas gostam de dar nome bonito para algo que é uma depressão que a pessoa come demais e dorme demais. Na depressão, é considerado atípico, diferente, se a pessoa ganha peso durante a depressão. Ganhou peso durante a depressão, abre o olho. E também é considerado diferente se eu tenho uma hipersonia. O que é hipersonia, Renato? É dormir demais. Já traduzi para você. Sintoma neurovegetativo reverso é comer demais e dormir demais. É uma depressão que a pessoa dorme mais do que 10 horas no dia. Já tive pacientes que dormiram 14, 16 horas, 20 horas, dormiu dois dias seguidos no final de semana. Essa depressão aí é diferente. Provavelmente é uma depressão bipolar. Agora, uma coisa importante, presta atenção aqui nisso que eu estou falando. Uma característica dessa não define, não define bipolaridade. Ela é uma pista, ela é um marcador. Mas ela sozinha não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. Ah, minha vizinha estava deprimida e ganhou peso. Ela é bipolar? Não. Você tem aí um marcador só. Agora, se ela ganha peso, se é pós-parte, se tem psicose, se a mãe é bipolar, aí já é um monte de pista, né? Não responde a antidepressivo. E aí você pergunta, ela fez foguinho? Ela fez fogão? Não, não fez. Então o que que ela é? Especto bipolar. Está em cima do muro. Uma depressão. Depressões que são diferentes o suficiente para merecer tratamento de bipolar. Porque não funciona com antidepressivo direito. Não funciona. Isso é o espectro bipolar. Vamos lá. Quais outras dicas, pistas, as depressões podem nos dar? Depressão que começa rápido demais e melhora rápido demais. Isso é comum na bipolaridade. A pessoa está indo bem, tranquila, tranquila, afunda na segunda-feira, fica mal, 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 segunda, terça, quarta, quinta, melhorou na sexta. Mas que depressão é essa? Nem completou as duas semanas que o manual diagnóstico fala que precisa completar. O que é isso? Ou aquela depressão que a pessoa afunda, fica muito mal, muito deprimida. Três semanas depois está ótima, maravilhosa. Rápido demais essa subida, essa descida. Não tem como isso daí. Tem algo de diferente. Agora sim, vocês aprenderam todo o espectro bipolar.